Produz, é engraçado isso, é engraçado, mas ao mesmo tempo é tão humano. Produz esse efeito que você está vendo. A gente não consegue parar de acompanhar. A gente quer que aquele garoto seja feliz, de qualquer maneira. Então, são elementos que... Isso é um arranjo literário. Isso não é um arranjo fácil de ser feito. Até, enfim... Eu não sei se eu respondi a todas as suas perguntas, mas principalmente essa questão. Quer dizer, ele vem, sim... É um livro que tem, sim... Vem de uma determinada tradição na literatura. Uma tradição que... Sei lá, tem um público extenso. Um público que... Vez por outra é seduzido. O Harry Potter é uma coisa relativamente recente. Daqui a pouco vai surgir outro. Quer dizer, vez por outra é seduzido por um personagem desse que acerta na mosca, acerta a medida na mosca. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Isso é uma construção literária muito difícil. Queria comentar uma coisa. Eu acho que, hoje em dia, o Zezé talvez não existisse na realidade. Com tanta ritalina e tanta coisa assim, acho que não teria espaço para um menino levado. Mas ainda existe espaço para a criança ser maltratada e apanhar sem saber porquê, né? Porque isso é uma coisa do passado, assim. Os maus tratos estão aí ainda hoje, mas a criança talvez não tenha tanta... Essa criatividade toda, porque numa hora que ela vai um pouquinho mais para o outro lado, está um pouco diferente, dá-lhe remédio para acalmar, né? É, é uma boa conversa, a gente já pensava nisso. E, Luiz, você comentou que a gente quer acompanhar a história dele, quer ver a criança feliz, quer ver o final feliz. Mas aí, quando a gente olha os outros dois livros que você comentou, que continuam essa história, a gente não vê tanto êxito comercial nesses livros. Por que você acha que as pessoas pararam ali no meu cadilão de alunos? Justamente, estou falando. Não é uma questão apenas de juntar os ingredientes de uma determinada receita. Você, uma hora, acerta alguma coisa um pouco mais profunda na alma, digamos assim, ou no espírito, na mente, se aonde quiser, do seu leitor. Doidão. Doidão é um adolescente absolutamente desajustado com o que esperam que ele seja. Ele tem uma família, ele não tem... O Zé, aqui no Doidão, ele não é exatamente o Zezé. Ele tem... É um desajuste todo em relação, por exemplo, à expectativa que tem sobre ele de ser um advogado. Ele tem uma vontade muito grande de ter uma vida mais aventureira. Ele tem uma vontade... Ele tem esse amor ainda pelo cinema, pela literatura. Ele, pelo mar, pelas coisas assim mais abertas, mais aventureiras, ele é a consequência do Zezé. É como se o autor, para conseguir construir esse personagem, tivesse que pegar isso aqui e dizer, mas como que chegou a isso? Então, eu vou ver de onde que partiu. Partiu desse garoto que fez da imaginação o seu habitat. Por isso que eu digo, isso é uma construção, isso é um processo de construção literária bastante difícil. Por que não fez tanto sucesso? Porque ainda não existia o Zezé. O Zezé, esse personagem, com todas essas características, com toda essa porporificação, ele foi criado aqui. Ele está reproduzido aqui, e vamos aquecer o som? Sim, ele está reproduzido aqui. Mas a dor dele já é uma consequência da dor que veio daqui. Deixa eu tentar explicar isso. Em um determinado momento, e vamos aquecer o som, ele era, talvez, na criação dessa ligação da gente com o personagem. É como se a gente já tivesse que conhecer o Zezé para se apaixonar pelo Zezé aqui. Ele supõe que você conheça este Zezé para você gostar desse. E nem sempre isso acontece. Quer dizer, nem todo leitor desse livro já leu antes O Meu Pé de Maranja Lima. Então, ele define o Zezé, que aqui é o mesmo Zezé, só que ele está em Natal, ele já não está mais no Rio de Janeiro, ele está na casa de um padrinho dele, ele já não sofre maus-tratos, mas todo o trauma das perdas que ele teve aqui, todo o trauma dos maltratos que ele sofreu aqui, que está aqui. Tanto que ele já de cara se define como um dos garotos mais tristes do mundo. E essa tristeza é uma coisa assim que você quase que não entende, a não ser quando se pensa nesse Zezé aqui, no Zezé do Meu Pé de Maranja Lima. É a tristeza do... Eu estou bem, eu não estou mais sendo surrado, a minha família já não tem problemas financeiros, como tinha a família lá no Rio de Janeiro, mas a vida não volta. O que eu perdi, perdi. As perdas não são recuperáveis. Então, ele carrega aqui a dor da perda que ele sofreu aqui. É isso que eu digo, quer dizer, é o mesmo personagem, mas é aqui, é neste livro, que ele encontrou a sua expressão mais consistente e mais empática, com maior capacidade de puxar a empatia do leitor. Luiz, o Dordão, na verdade, é uma paródia do doidinho, não é? Não tem uma brincadeira? Como o doidinho do Zezé Lins do Reco, eu acho, é possível. Tem personagem lá doidinho? Vocês sabem disso? Eu não me lembro. Cara, eu lembro que na época eu tive essa iluminação. Esse é o livro de 63? É, né? Pode ser. E é engraçado que é o livro de 63, mas é um típico... Se você pensar, esse personagem aqui tem muito a ver com a literatura dos anos 70. Apesar de ele estar ambientado nos anos 40, ele tem muito a ver. Se você pegar esse, pegasse o Holden, Caulfield, do Apanhador do Campo de Centeio, não tem muita diferença. O personagem tem uma construção muito parecida. Só que a gente teria que pensar como é que o Caulfield, o Holden, do Apanhador do Campo de Centeio, como é que ele era quando criança? Aí está aqui. Então, eu acho que o espírito todo que alimenta esses outros dois livros, apesar da ordem cronológica ser tão pirada, o espírito está aqui. O espírito, a essência, o mais forte está aqui. Está nesse livro. Só uma última coisa. São cinco momentos, na verdade. São três livros e cinco momentos. Aqui no Doidão, se fosse por na ordem cronológica, ele é apresentado aqui com seis anos e depois aos 48 anos, que é quando ele escreve o capítulo final. Você estava vendo de... Aos 48 anos, ele lembrando Manuel Tavares, Manuel Valadades, etc. Aí, se você pular para o vamos aquecer o sol, ele está com 14 anos e, no final, ele está com 30 e poucos anos. E ele fala... E aí, ele se despede do sapo cururu, que eu falei, se ele tinha um amigo imaginário aqui que era um pé de laranja lima, não vamos aquecer o sol, o sapo cururu que vive dentro dele, ele se despede dos amigos imaginários e se despede também do Manuel Tavares e, principalmente, ele se despede dos exércitos. Todos vão para o que ele chama de o país da saudade. Então, é uma consequência, a saudade do que ele viveu aqui. Esse é o livro raiz. Apesar da ordem cronológica ser trocada, isso não tem importância nenhuma, isso é só uma evidência do trabalho, do processo, um processo de criação literária, que, às vezes, não segue uma ordem linear. Olha, doidinho não é mesmo um romance escrito pelos Zé Lins do Rego e publicado em 1933. É a continuação do Menino de Engenho. Interessante. Doidão. Até que ponto a gente está falando de uma literatura água com açúcar? Porque ele pega pesado no sentido de sofrimento, é isso que você falou, o país da saudade, em alguns momentos joga baixo, no sentido de... tem uma coisa apelativa, mas que, evidentemente, é bem sucedida, porque ele não seria tão amado se não fosse por esse aspecto também. Você que leu na Idade Adulta, que sensação... Como é que você encarou essas passagens em que, de fato, tem uma coisa, um choro que não acaba? Tem um sofrimento que bate no terreno do composto ali, da água com açúcar? Eu acho que ele faz sucesso exatamente por isso. Ele pega pesado nas emoções, no sentimentalismo. Lendo agora, eu confesso que não é. Tem a parte da crítica que ignora o livro, tem a parte do público que ama o livro, e essa foi a grande... acho que a tristeza dele, acho que eu indo para o lado biográfico de novo, de não ter sido reconhecido pela crítica. É um livro... É uma história. Ele não tem uma... uma investigação formal, não tem uma tentativa de criar nada novo. Então, o que ele tem é essa história, essa história sofrida desse menino que a gente acaba se envolvendo com ele, com a dor dele, e aí ele tem que investir nisso nessas descrições aí e tudo mais. Acho que lendo agora, nessa distância, já um pouco mais em crítica, tem umas coisas que não convencem tanto no narrador criança. Porque é claro que é uma pessoa mais velha escrevendo essa história como se fosse um menino de 5, 6 anos. Então, tem coisas muito elaboradas para que uma criança de 5 anos pensasse. Mas, ao mesmo tempo, aquilo vai envolvendo. Tem coisas... Tem uma parte aqui que eu achei até... Para uma criança de 5 anos é muito evoluída, mas, por exemplo, ele fala, a gente não deve tirar as ilusões de uma criança quando ele está falando sobre o irmão, que ele vai contar uma história bonita depois. Então, ele não quer que o irmãozinho dele saiba das coisas tristes da vida. Mas ele é só um menino de 5 anos também que não saberia elaborar tanto essas coisas. Mas é um livro que pega por esse aspecto mesmo. Você entra no discurso do Zezé, às vezes, com mais crítica ou menos crítica, mas é um sofrimento muito grande e é uma apelação muito grande. Eu me deparei com uma matéria sobre o lançamento. Eu acho que não era desse livro, era de um outro, num evento que teve na livraria, na Paulista, teve banda do Exército, uma matéria do Cidadão cheia de 69, se eu não me engano. Teve banda, teve isso. E uma sobrinha dele é entrevistada e fala, ele me contou que ele viveu isso tudo, mas ele foi muito demagogo no livro. Então, eu acho que ela estava querendo dizer nessa coisa um pouco mais apelativa ou de ir muito, não muito mais a fundo, mas escolher realmente as palavras que fossem tocar o leitor e que fossem fazer É, ou seja, literatura, ele fez isso. É disso que estamos falando. Charles Dickens faz isso também quando ele descreve um jogo, faz isso quando ele descreve um Oliver Twist. Quer dizer, a gente vai encontrar vários e vários desses exemplos. De fato, você tem toda a razão. Ele não se propõe, o Zemaule de Vasconcelos, a inovações formais. Eu acho que é uma outra tradição dentro da literatura. É uma tradição que busca, não a inovação formal, que cria, sim, aquele estranhamento, que são coisas maravilhosas também, cria aquele estranhamento do leitor, o leitor lê aquilo e fica desestabilizado dentro do seu hábito de leitura. Isso é um domínio, é um reino da literatura. A vanguarda, é um reino da literatura. Mas há a outra tradição que vem muito mais de clássicos, dos romançons, dos grandes romances, desde o Thomas Mann, desde o Charles Dickens, uma Jane Austen, coisa mais emotiva, mais emocional, mais do que a Jane Austen, que busca, não o estranhamento, mas que busca obsessivamente o envolvimento. é uma outra linha literária. Isso é que a gente, às vezes, eu acho que a gente deveria compreender. E não é fácil você envolver o leitor. Não é fácil. Essas construções todas têm o perigo de... Peraí, também exagerou. Não é tanto assim. O que é isso? Pá, pá, pá. Há uma dosagem para fazer isso. Há um trabalho de elaboração muito forte. A outra coisa é sobre esse discurso. Eu também acho isso. Eu acho que o José Mauro nunca seria um autor a escrever um livro do que a gente chama de hoje literatura para crianças ou literatura infantil. Ele não tem esse know-how. Ele não tem esse diálogo. Ele não tem essa... E, em 68, isso praticamente também não existia. quer dizer, você tem Montelo Lobato, mas ainda não tinha tido o grande rumo da literatura para crianças, que é a literatura a partir dos anos 1970, com a revista Recreio, que lança uma série de autores que começam a tentar desenvolver o que a gente hoje busca muito, que é o diálogo com a criança, o diálogo com o adolescente. Ele não tinha isso. Era uma coisa realmente o adulto falando pela criança. Era uma coisa assim. Então, também tem um pouco de datação nessa maneira dele, nessa coisa dele de falar, eu acho. Agora, que tipo de apelo ele tem para os 15 idiomas para os quais ele foi traduzido? Não é? Eu acho que é essa história de que criança é criança em qualquer lugar do mundo. Que criança se encanta com as mesmas coisas, com as mesmas brincadeiras, que a essência é a mesma, né? Eu acho que... Como tem a ver com o Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho também, o Paulo tem essa coisa de ser traduzido, ele faz sucesso exterior, tremendo sucesso exterior, no Brasil ele é bombardeado com mais frequência, né? Acho que o Zé Mauro vivem esse problema. Ele não era traduzido naquela época, mas eu acho que a angústia de ser mal recebido, como ele deve ter sido pela crítica, foi pelo que você viu. É, parece que ele foi um pouco ignorado. Tem alguns livros dele. Ah, foi mais que isso, foi ignorado. Sim, enquanto uma crítica ao trabalho, sim. Ele estava no jornal o tempo todo, como realmente um fenômeno. Quando morreu, era uma página de jornal, então era uma pessoa que estava na mídia, mas não teve uma recepção crítica da obra dele, assim, eu acho. Mas isso eu acho também que tem a ver com a formação da nossa crítica literária. Não estou dizendo que não é uma boa crítica. não é uma boa crítica, mas é uma crítica formada para apreciar a literatura divulgada, a literatura de inovação. Não aquela literatura que busca pegar o entretenimento ou o envolvimento, mas que busca... É uma crítica toda formada pelo guardismo, pelas escolas que predominavam na literatura dos anos 1920 até os anos mais ou menos 1970, quando começou a ser questionada, começou a pensar numa outra possibilidade que não é tão ruim fazer sucesso, não é tão ruim ser amado pelo público, não é tão ruim assim, né? Mas é uma crítica também que estava esperando muito mais um Guimarães Rosa, que eu amo, que é óbvio, eu adoro, mas não dá, são reinos diferentes. Está preparada para ler Guimarães Rosa, mas não está preparada, por exemplo, para aceitar um sujeito que, sei lá, por exemplo, olha só, quando começou a surgir aquele grupo de romancistas ingleses da nova literatura, tipo Virginia Woolf, o marido dela, que eu não estou me lembrando agora exatamente, não sei o que é o primeiro nome dele, enfim, uma série de críticos em torno daquela... É um grupo, né? era um grupo de Blumsberg, era um grupo de Blumsberg, que escreveram jornais extremamente prestigiados. Eles tinham horror, horror dos autores, dos romancistas do século XIX, por exemplo. Robert Louis Stevenson sofreu muito na mão, quer dizer, já estava, já era falecido, mas enfim, o que ele apanhou desses críticos, aliás, a Virginia Woolf e o marido dela escolheram particularmente Robert Louis Stevenson, como aquele autor vitoriano, como aquele autor tradicional. Porque a Virginia Woolf é maravilhosa, Orlando é maravilhoso, Viaja ao Farol é maravilhoso, mas são visões diferentes, são... E Ilha do Tesouro, para mim, é um dos maiores livros que já foram escritos do Robert Louis Stevenson. Sem dúvida nenhuma, o maior livro pirata, o melhor livro de aventura pirata, já foi assim. Mas você tem no Ilha do Tesouro, você tem um pirata lá que, de repente, o John Silver, que você cheira a enhaca dele de pirata, de tão concreto. Pega o Orlando que surge daquelas brunas inglesas, que muda de sexo no meio da história, que é totalmente assim, você só vê contornos, vultos dele, são propostas totalmente diferentes. a nossa crítica, por muito tempo, e eu acho que nessa época também não estava preparada para ver um livro, o valor desse livro, não estou dizendo nem da obra, como um todo, mas o valor desse livro e o valor de você conquistar o público pelo lado afetivo. Conquistar o seu público para amar um personagem. Isso não é fácil. Eu, como escritor, eu babo de inveja de um negócio desse. E se um dia eu conseguir escrever algo assim que tenha essa repercussão toda, que seja tão amada, eu vou ficar felicíssimo, mesmo que eu não receba boas críticas. Uma curiosidade ainda sobre a história da crítica. Nessas minhas leituras, na pesquisa, eu encontrei que no meio literário tinha muita gente que chamava o livro de Meu Pé de Saco de Laranja Lima. Meu Pé de Saco Meu Pé no Saco de Laranja Lima. Como tinha muita gente. Mas isso é uma tradição no Brasil. O Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha foi provavelmente nosso primeiro best-seller. Chamava ele de Macedinho. É a inveja do sucesso também. Eu não digo, não chego a tanto. Eu acho que são... É você ter aquela coisa assim do meu ponto de vista é a verdade. Em literatura, eu acho isso extremamente difícil. Extremamente complicado. dizer o que é o que não é literatura, o que é o que não é qualidade de literatura. Fala isso o quê? O Macedinho escreveu o primeiro best-seller brasileiro que abriu caminho para vários autores brasileiros, vários romancistas brasileiros, inclusive José de Alencar publicaram seus contos, seus romances. E até hoje é um livro extremamente amado. Por que não tem valor uma coisa como essa? E chamava o cara de Macedinho. A própria história do romance brasileiro é bastante complicada. Quer dizer, o nosso patriarca do romance, que eu amo, que eu amo. Eu sou... Tem uma amiga minha, Rosa Maldestral, que diz, a única coisa é que eu não consigo conversar com você é sobre José de Alencar, porque eu não consigo ler e você ama. Sim, é verdade. Tem esse problema também. eu amo, eu tenho, inclusive, uma visão de José de Alencar como um cara extremamente ousado, polêmico, etc. Agora, o engraçado, é o nosso patriarca. Não, a fundação do romance brasileiro, eu leio isso em vários críticos, em vários curadores, está em José de Alencar e o Guarani. Só que, o primeiro romance brasileiro não foi José de Alencar, foi do Teixeira e de Souza, O Filho do Pescador, em 1844, se não me engano, mas esse não vale porque é mal escrito. Aí, pula um pouquinho para Alencar, ele escreve, eu não sei se eu vou acertar a ordem porque essas coisas às vezes me fogem, mas, enfim, ele escreve, Primeira Viúvinha, não, esse também não valeu que é apelativo. Aí, escreve, Pata da Gazela, eu acho que é Pata da Gazela, também não valeu. Aí, escreve o Guarani, ah, esse sim, esse é o nosso romance de fundação, mas não é o primeiro. Então, você vê, é uma crítica mal acostumada também, cara, é uma crítica bastante mimada, enquanto não der o que ela quer, ela não, assim, mas, é incrível isso. Eu gosto até de algumas coisas do Paulo Coelho. Eu já escrevi no Jornal do Brasil um artigo elogiando o alquimista. Você está criticado ou não? Eu recebi muito telefoneio, eu não sei, ficou doido. Eu tenho uma curiosidade, posso fazer uma pergunta também? Talvez o Luiz possa responder. Esse livro foi publicado em maio de 68. O que que as crianças... Impressionante. O que que se lia aqui nessa época? O que que os adolescentes, os pré-adolescentes liam aqui nessa época? Eu era adolescente nessa época porque eu lia livros de escola e esse foi um livro da escola, era livro escolar. Ele foi, não sei o que... Mas é engraçado como as outras, os Anfran Terribles estavam causando no Mundo Mário de 68. Enquanto isso... Ele é completamente fora de contexto nenhum. Enquanto o 68 o mundo estava explodindo e o Brasil também, pensa aquela tropicalha no auge, entendeu? As coisas estavam pegando no nível adulto, né? E o cara lança um livro que não é um livro para a criança, até por razão não é um livro para a criança. Desse naib, quer dizer, eu acho que imagino que aí todo desastre tem ocorrido a partir da íntese de crítica. Acho que há uma avaliação muito difícil porque o 68 é um crônico, né? Nego Vaiô, isso eu vi, Nego Vaiô Sabiá. Sabiá, de Chico Guarulhos. Sim, claro. Nego Vaiô, 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 porque não entendeu que aquilo ali era uma paródia da canção do exílio no meio da ditadura. Mas o Sabiá estava concorrendo com o Caminhando. Com o Caminhando, era o problema. E o Caminhando. Não falando das flores. O Caminhando, claro, era uma canção mais difícil. Que era uma música chupésima, pronto, falei. Eu acho, eu acho, eu amo aquela música, me arrepia até hoje. quando canta, tenho vontade de levantar, de cantar junto, etc. Mas eu acho um absurdo. Na época, eu não sabia disso. Mas olha, não se compara com o Sabiá. Sabiá é uma coisa maravilhosa. Além de ser linda como música, como letra, o que Nego não entendeu os idiotas, eu, inclusive, é que aquilo é uma paródia. Você estava nesse grupo também? Estava. Mas era uma paródia a canção do exílio num momento em que estavam lutando pela volta dos exilados. Num momento em que estavam se exilando. as pessoas estavam indo embora. Estavam indo embora. O Caetano, né? O Caetano, logo depois, era o Sabiá. Porque não conhece. Entendeu? Então, tem umas coisas assim que são pouco... Eu acho que talvez o apelo da hora fosse, porque, para não dizer que não falei das flores... Eu também acho. Era aquele da hora. mas acontece que o Chico Buarque, ele fez também uma coisa... Eu acho que ele foi revelado demais. Mais sutil. Até a censura demorou muito para entender Chico Buarque. Quando ele começou a entender o que ele estava dizendo, de tudo que ele tinha deixado passar, porque eles não sabiam ler, aí começaram a censurar tudo também. Chico Buarque fez legal. Aí, de repente, não passava mais nada. Tinha uma frase assim, azul com amarelo. Vai até amarelo, amarelo é da bandeira, azul também. Precaução, corta. passa o lápis. Então, é complicado. Agora, eu pensei, eu não sei o que a garotada estava lendo. Em 68, eu acho que eu estava lendo Motel Lobato. Possível também. Para ser sincero, você estava lendo Motel Lobato, muito feliz da vida. E, talvez, provavelmente, algumas, sei lá, adaptações de clássicos, tipo... Quadrinhos, né? Quadrinhos, sem dúvida nenhuma. Eu aprendi a letra com muito, curtiu o patinho. Eu também, exatamente. E também Carlos Zé. Mas aí já é outra coisa. Mas aí já é outra coisa. Proibido. Mas eu pensei que você ia perguntar outra coisa, sobre isso que você ressaltou. O cara, no meio da ditadura militar, produz um livro que entra por dentro do Estado Novo, produz uma trilogia que entra por dentro do Estado Novo, e a política, a situação do país, a situação do mundo, passa longe, passa largo. Mas vocês fazem alguma associação na recepção dessa obra naquele momento com o que o Brasil vivia? Eu acho que sim. Eu não imagino o tropicalismo que está acontecendo. Tudo que estava acontecendo o que a crítica estava esperando? O que as pessoas... Mas o que o povo estava lendo? Aí é diferente. Aí é diferente. O povo ia ler meu pé de laranja-nima. Ia ler meu pé de laranja-nima. Ia ler também Demian. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu li Herman Hesse. Não, vou mais para frente. Herman Hesse, talvez nos anos... Sei lá. Eu, ainda adolescente, antes de entrar na faculdade, eu fico encantei com o Herman Hesse. Você lembra dele? A gente viu isso por causa da preparação de um evento que a gente está fazendo de grande, uma explosão 68. Mas num evento chamado de uma explosão 68, a gente descobriu que havia uma grande demanda mundial por literatura e ficção científica. É o ano que nasce o livro que vai dar a origem ao Glenn Branner, do Felipe Kajic, em 2001, na República do Anã. Se não me engano, Isaac Asimov começa a publicar nas revistas, mais ou menos... É isso. Quer dizer, havia também essa coisa do escapismo. Num momento de grande explosão, você também... Existe uma tendência a isso. Mas no Brasil, você tinha o tropicalismo, você tinha as coisas acontecendo. Você tinha o Panamérica que tinha sido publicado pouco antes. Panamérica 67, né, Bressan? Então, você tem coisas ali que... e essa era a expectativa da crítica. Eles queriam coisas que se opusessem à situação política, o que é um direito também da crítica. Agora, por exemplo, Machado de Assis foi muito criticado por... chamado até de racista. Ele, mulato, foi chamado de racista, por Lima Barreto, por exemplo, porque ele não assumia discursos públicos contra a escravidão e contra os maus-tratos e a discriminação contra os negros. Acontece que Machado de Assis, gago, tímido, epilético, não ia fazer o que Castro Alves fazia, nem a pau. Ele não ia para a praça pública, ele não ia subir num palanque para declamar aqueles poemas. Em igreja, o poema de Castro Alves só é bom declamado, assim, né, praça pública. Mas Machado de Assis fazia coisas diferentes. No entanto, escreveu contos como o conto da vara, pai contra mãe. Posso citar uns três ou quatro, cinco, seis, enfim, vários contos em que a situação dos negros no Brasil está denunciada. Está denunciada. Mas fazia também de uma maneira sutil. Fazia a maneira dele. Era um homem tímido de reservada. Então, há uma expectativa, há um movimento abolicionista, há um sujeito que é considerado o escritor de proa e ele não vai para a praça pública para defender aquela causa, ele vai ser colocado na oposição, vai ser dito na oposição. Quer dizer, há essa tendência em 68 de esperar uma outra literatura, de esperar uma tropicália. A tropicália se encaixa e é muito mais esperável. Você pode esperar alguma coisa como a tropicália e não esperar isso aqui, esse choque emocional. essa coisa aqui de telenovela da Rede Tupi, que foi onde acabou, em 1970, virou uma telenovela que eu assistia toda noite. E a gente, nos anos 70, odiava, tinha que odiar a telenovela. Era obrigatório a gente odiar a telenovela. Mas eu gostava, viu? Beto Rockefeller. Beto Rockefeller já é outra linha, já é outra coisa. Como é o nome do paulista que ele escreveu? Braulio Pedroso, não é? Braulio Pedroso. Aí já é outra coisa, mas é outra expectativa. Ele sofre uma outra expectativa, o Beto Rockefeller. Inclusive, acaba com aquela coisa lá da Glória Magadã, que escrevia aquelas novelas de capa, espero que eu também assistia. Aquelas novelas de capa e espada, passada não sei onde, papá, 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 papá. Bom, vocês podem, se quiserem perguntar, fiquem à vontade, esqueci de falar isso logo no começo. Fiquem à vontade para ajudar aqui na nossa conversa. O que vocês sabem sobre o Zé Mauro, especificamente? Eu não tenho o domínio biográfico dele, sei pouca coisa, não sei que ele era um grande nadador. Imagino que esse trauma infantil é o que, o trauma da infância dele é meio um motor literário para ele, porque além dessa trilogia, ele escreveu outras coisas, mas que tem esse ar, um pouco água com açúcar, muitas coisas dele. Eu lembro do Rosinha Minha Canoa, por exemplo, que tinha isso também. E essa coisa de conversar com seres imaginários, se a gente for pensar bem, não era tão extraordinário assim, quando ele escreveu. Porque pouco antes tinha, 67 não é o ano, por exemplo, de 100 anos de solidão? Vejam vocês. Aparecem borboletas amarelas e o diabo, e ninguém falava muito disso. Hoje, para a gente, parece estranho o sujeito falando com um amigo imaginário dessa forma. Eu não sei o que dizer. Que criança é essa do nosso planeta? Não, eu acho que se aceita mais a imaginação da criança. Quase todo o que eu escrevo como escritor, o que eu faço como escritor, é dirigido para jovens e para crianças. Então, você tem hoje uma tentativa de buscar qual é aquela visão de realidade, aquela visão de mundo específica que o ser criança tem. Em cima da imaginação, em cima do animismo, em cima, enfim, da capacidade de criar mundos e criar amigos imaginários, criar alternativas. Você vê uma criança, de repente, ela está voando, ela está correndo, não sei o quê, agita uma espada, babá, babá, ela está brigando com alguém, ela está no meio de uma guerra. E o que antes se considerava, olha, isso é bestial, isso pode fazer até mal a criança muito mais. Não, hoje, isso a gente olha de uma maneira totalmente diferente. Hoje, a gente olha isso como uma maneira criativa de ver o mundo e quem sabe que não tem que ser resgatada para a sequidão nos adultos. Então, são, de fato, coisas diferentes. Infelizmente, o que não mudou, ou mudou muito menos do que eu gostaria, é essa questão dos maus-tratos, dos abusos até sexuais, mas que isso não tem aqui, mas, enfim, dos maus-tratos contra as crianças. Ainda hoje, eu vejo pais de classe média dando bufetada em filhos no meio da rua quando o filho está fazendo banho. Eu fico indignado, eu grito, ameaço de chamar a polícia, mas eu sei que isso aí é uma coisa mais ou menos corrente. Eu estou falando de classe média, só para não se pensar que é uma coisa assim preconceituosamente que a gente joga para as classes mais próprias. Não, pais de classe média que dão bufetada porque não ficam desesperados com o filho fazendo muito. Fernando, qual você acha o efeito do livro hoje, para o leitor de hoje? Porque naquela época ele estava um pouco deslocado porque não era exatamente um livro para crianças, embora as crianças tenham lido. Hoje em dia, ele aparece como? É um livro para ser devorado por esse tipo, por esse personagem que é incrível? Como é que ele? Qual é o impacto dele hoje? Curiosamente, eu fiquei curiosa com essa questão também e entrei no Scooby, aquela rede de leitura e fui ver o que as pessoas estavam comentando. Os leitores que eu achei ali não eram jovenzinhos, não eram esse pré-adolescente que a gente imagina, eram já de adolescentes para jovens. E o impacto é o mesmo. tudo isso que a gente está falando, a forma que vocês leram o livro na época. Eu lembro de um comentário que eu achei até engraçado, mas é muito sério. A menina disse que chorou tanto, chorou tanto, chorou tanto, que ela até achou que ficou gripada depois disso. Acho que deu qualquer coisa respiratória nela. mas realmente é uma história que toca da mesma forma. Não faz diferença se isso foi nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. É uma criança carinhosa, uma criança em busca de algum afeto, que tenta encontrar isso em dois irmãos, depois no Portugia, depois nas fantasias. mas é uma história que independe, eu acho, de época, de lugar. Eu acho que o leitor que chega a esse livro hoje, porque chegou pelo filme mais recente, que seja, eu acho que ele lê do mesmo jeito. Ele tem... É uma história humana, uma história que eu acho que independe de lugar, de tempo. E realmente foi muito curioso ver a repercussão para essas pessoas. Acho que eram pessoas de 20 e poucos anos, uma coisa assim, comentando os efeitos da leitura. E justamente sempre essa coisa do sofrimento, de como eles sofreram com o Zezé, de como tudo é triste, injusto, não tem final feliz, e tudo mais. Acho que... Bom, mexe com as pessoas ainda hoje. de novo. O que você acha, Luiz, você que é um autor também da área? Como é que você vê essa... Primeiro que é uma perenidade, porque o livro... A gente está comemorando 50 anos do livro, como você falou no começo, que é uma coisa incrível, que livro sobrevive tanto tempo. Tem que ser um clássico, já é, um clássico. Agora, como é que os leitores de hoje encaram essa jornada de lágrimas? Eu acho que o quadro, plenamente com a Maria Fernanda, pelo que eu vejo e sinto, eles encaram como a história de um garoto que poderia estar do lado deles. Um garoto que eles poderiam ler algumas notícias sobre esse garoto no jornal, ou podia ser até um vizinho ou um colega de escola. Quer dizer, essa distância temporal, talvez até porque o mais forte do livro não é a datação, essa distância temporal ela não existe. Eu falei rapidamente de um autor chamado Hermann Hess, que eu tenho quase certeza que hoje em dia é pouquíssimo livro. No entanto, eu, quando comecei a ler Hermann Hess, eu achava que aquele era o maior autor que já tinha aparecido na história. Só que ele tinha uma datação, era um momento de orientalismo, era um momento de voltar às costas para as nossas tradições e buscar até mesmo numa outra tradição, no budismo, etc. Então, Siddhartha, Demian, foram livros assim, hoje em dia não são. Eram livros datados por uma determinada, digamos assim, cultura daquela época, cultura do orientalismo, enfim. O forte desse livro não é a datação. Esse livro não é um livro datado, porque ele explora e explora muito essa questão humana. É um garoto frágil, fisicamente frágil, que quer ser amado, que está buscando, e que tem uma ternura imensa para dar, um apego muito grande às pessoas e uma capacidade muito grande de alegrar as pessoas que estão em torno dele, com a música, que ele canta muito bem. Aliás, o Zé Mauro parece que cantava, você falou sobre algumas características biográficas. Você que fala, né, Fernando? Eu não me lembro. Ele cantava muito bem. Cantava. Ele foi a força do mundo. 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 Modelo, parece que tinha um físico muito bonito, uma coisa... Enfim, tinham várias características. Ou seja, corresponde ao Zezé, na verdade, a esse mundo que o Zezé... Há uma referência autobiográfica forte, apesar daquilo. Eu não acho que isso seja... Primeiro, eu te confio de qualquer autobiografia. Autobiografia, para mim, é ficcional também. No momento em que virou narrativa, teve capítulo 1, capítulo 2, já começa a ficar... Entendeu? Já é história. E segundo, tem muita autobiografia ou livros baseados em fatos reais que não fazem sucesso. E livros que não são baseados em fatos reais que fazem sucesso. Então, a questão da referência biográfica é um dado interessante, mas não é o dado, para mim, determinante. Não é aquilo que dá força a esse livro. no fato de que talvez... Eu não sei se o Zé Mauro, quando criança, se ele teve um amigo imaginário que era um pé de laranja-lima. Eu tenho uma ideia. Eu não sei nem se ele confessa isso em algum lugar, se teve ou não teve. É o amigo imaginário, o minguinho. Eu sei que essa imaginação desse personagem, ela encanta o mundo e isso encanta leitores. Isso talvez possa acontecer até com os leitores de hoje. fico pensando assim na idade em que um leitor leria com mais propriedade desse livro. Você acha que recuou ou aumentou? Não, ela recuou porque esse livro foi escrito, obviamente, para adultos, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que é um livro... O personagem tem cinco, seis anos. Eu acho que quem tem essa capacidade de se emocionar com esse livro já está nessa fase que você falou, de adolescente, já avançadinha, a partir dos 14, de 15 anos, uma pessoa mais sensível, eu acho que é quem lê esse livro com essa capacidade de aguentar esse sofrimento, porque também não é mole, exatamente, não é mole, é um vale de lágrimas. Você perguntou dele também. Diga. É muito perfeito porque esse livro é um para-supar como livro é um para-supar e um para-supar como filho e o que eu trabalho ali e todo mundo que foi traduzido é um para-supar. Nunca tem um criança ou um pai ligando a um livro para uma traduzida para cinco, para dois. Não sei, acho que hoje não sei se é o tipo que está traduzido. A criança chorava Aprenda Quer dar uma lição Olha como era pior Você tinha perguntado do Zé Mauro Da pessoa Uma coisa que eu não conhecia Esse dado Quando eu fiz essa matéria no ano passado Eu pedi para a editora que eu queria conversar Com algum herdeiro dele E a pessoa com quem eu conversei Era a filha do motorista dele Então o herdeiro Eu não sei quantos herdeiros são Mas ele São cinco herdeiros E eles são Família mesmo São todos irmãos e filhos desse motorista Ah, são todos filhos do motorista? Ele não teve filhos, mas ele teve Não, mas nem parentes Quando ele foi morar Lá no Fortaleza Natal Ele parece que se aproximou muito De uma irmã Não uma irmã Mas foi criado como irmã Que ele teria sido muito próximo Mas acho que já talvez ninguém mais Seja vivo E aí ele doou esses direitos Para essas pessoas Tudo que ele tinha Eu achei isso de uma generosidade tremenda Achei isso mais diferente da parte dele Uma pessoa que se a gente for ver o que sofreu Tudo que construiu Bom, é verdade A família também foi desmontando A gente viu dois suicídios ali Nas indicatórias Imagina O rumo dessa família Eu acho que vai procurar esse afeto em outras pessoas Em outras relações E desiste Pensando que você morreu como um cara amargurado Por não ter sido reconhecido Apesar do sucesso Todos têm alguma informação sobre isso? Então Nessa matéria que eu li ontem Da morte dele Falavam do velório Das poucas pessoas que estavam lá E alguém comentava isso Que ele andava muito desgostoso Ele tinha acho que sofrido um AVC Antes Ele morreu por 64 anos Acho que ele tinha ficado um tempo meio recluso Meio acramado Mas que ele estava bem desgostoso disso Mas na época também falavam muito De que ele era um dos muitos poucos Que conseguiam sobreviver só de direito autoral Se esse livro vendeu 2 milhões de exemplares Mais de 2 milhões de exemplares Então devia ter vendido bastante Engraçado que se a gente for olhar esse número hoje Esses mega bestsellers Isso nem já não é tão grande Mas É Mudou Mudou Sim Sim Uma seleção É 2 mil exemplares Então É Exato Se o autor chegar a 1 milhão de exemplares É Uma loucura Mesmo Considerando-se a quantidade de livros que são publicados Não é No especial Agora se você pega realmente um Sei lá Dom Brown Aí eu já nem sei quantos livros o Dom Brown vendeu Mas é uma coisa De fato Por ser uma 300 vezes mais Muito bem Vocês têm alguma pergunta? Senão a gente vai partir para o sorteio De um exemplar Dois exemplares Cortesia da Editora Melhoramentos Esse fica para perguntar Muito obrigado Muito bem Vamos fazer então Não falei se vocês tinham alguma consideração final Se vocês quiserem Este é o momento Você continua recomendando a leitura do Continuo Continuo por isso Eu acho Que escrever um livro Que é amado Não é fácil Escrever um livro Que vai fazer passar Você Eu não recomendaria para o meu neto Que tem 12 anos Mas eu já Eu dei o exemplar para ele Daqui uns 2, 3 anos Você lê É sempre uma experiência de vida Você poder vivenciar Um percurso Como que tem esse personagem É aquilo que a literatura Pode oferecer para a gente Aquela experiência de vida Mágica Pela verossimilhança Não é a experiência direta Você não está participando de um tiroteio Você está lendo o tiroteio Mas enfim Você se emociona Com quem está atirando Com quem está recebendo bala É a experiência literária Então esse livro Produz isso Produz uma vivência Produz uma capacidade Uma possibilidade De você viver Através do personagem Isso é muito difícil De se conseguir Isso é sim Para ser recomendado Muito bem Muito bem O senhor Ronaldo Bressanis Acaba de ser premiado Com o exemplar do livro O segundo exemplar irá para Gabriela Galdini Reiso Gonçalves Ah, você Muito bem Muito bem Então, olha Quer falar alguma coisa, Fernanda? Assino embaixo Do que o Luiz disse Acho que é uma experiência Que todo mundo tem que ter É, eu, engraçado Pelas lembranças que eu tinha Da leitura Me chamou muito a atenção Uma ilustração Porque é a ilustração original Tenho certeza Do Jaime Cortez Que é esta daqui Que eu acho que estava na capa Do primeiro exemplar Que eu li Olha que interessante Isso daí Abriu uma memória Que vocês não têm ideia Engraçado, não é? É isso Então, obrigado Valeu Obrigado pela presença de vocês Obrigado a melhorar Muito bem Obrigado Obrigado